Tá me dando fogo no rabo, fogo no rabo, aí meu fogo, aí meu fogo no rabo, fogo no rabo, aí tá me dando fogo no rabo Cadê o... 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 Aí eu falo, cara de burro da caverna, ele faz sexy da caverna, gostosão da caverna Você abaixa assim, ó, bem... bem trouxelosão Os meus seguidores e a minha costa aqui tudo, olha, perto do fogo Só pra fazer a foto de milhões, olha, aqui tá tudo quente, essa geminha Só pra fazer a foto que vocês merecem Aí dormi com couro quente hoje Vou dormir com couro quente agora Fogo no rabo, fogo no rabo é simples Ô Lucas, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Lucas, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Eita! Ó, me espera que eu vou vir de caverna agora, é bem gostoso, é bem gostoso Tô de parar pra falar com o meu povo Eu amo mesmo Tato!